Um oficial romano suplicou a Jesus, Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. E ele, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma sua palavra e o meu empregado ficará curado. E Jesus, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Aquele homem pagão tinha um coração bom. E diante de Jesus manifestou grande confiança. Não só recebeu o que pediu ao seu empregado, mas também foi elogiado pela sua fé pelo próprio Jesus. É bonito quem confia em Deus. Imagine você vivendo assim este advento.